Muito boa noite a todos. Quinta-feira, dia 5 de outubro. Estou gravando agora mais tarde porque, primeiro, tive a notícia do Ministério Público Federal. A gente pôs aí no site, notícia fantástica, porque o Ministério Público Federal resolveu abrir uma investigação, registrou ali o tal do incidente de falsidade, que na verdade é a abertura de uma investigação, por suspeita de que os recibos apresentados pela defesa do Lula são falsos, sim. Recibos esses que já foram alvo aqui de debates nossos, de vídeo meu, de matérias que publicamos aí vários dias, matérias que mostraram, inclusive, toda a fragilidade dessa documentação. Muitas delas, muitos dos erros, muitas dessas fragilidades foram apontadas pelos nossos leitores, outras nós descobrimos. O importante é o seguinte, é óbvio que aquela coletânea de documentos aqueles papéis são forjados, foram forjados. O próprio Glaucus, da Costa Marques, primo do Bunlai, admitiu isso, admitiu que foi obrigado a assinar tudo aquilo de uma vez, quando ele estava lá no hospital, depois que o Bunlai foi preso, né? Isso ele já admitiu. E, obviamente, a perícia dessa documentação vai mostrar que, olha, primeiro, aqueles documentos que têm os erros de grafia, de digitação, né? Obviamente que aqueles documentos, aqueles recibos, foram feitos num lote só, né? Assim como erros na correria, na pressa de tentar forjar essas provas, eles erraram aquelas datas, né? Datas inexistentes. Escolheram outras datas em que Glaucus nem estava no Brasil, né? Como eu descobri aí que ele estava em Los Angeles viajando. Uma outra data foi a data que ele chegou à noite no aeroporto, então Marisa teria que ter ido lá no aeroporto para assinar o reciclo, para pegar o reciclo. Outras, a própria Marisa estava em Atibaia com o Lula, né? No sítio que não é dele. E, gente, olha, é isso aí, né? Não dá para a gente ficar aqui repetindo, repetindo, tudo uma fabricação, isso está claro, né? Até agradeço, o Arnaldo Jabor citou a gente um dia desse no comentário dele, justamente por todas essas descobertas que fizemos, né? Então, essa coletânea aí, obviamente, que estava evidente, a Polícia Federal já tinha se manifestado internamente ali, a gente publicou também que queria investigar esse caso, e agora, formalmente, o Ministério Público abrindo essa investigação. Então, a coisa vai apertar para o Lula. É isso que importa, né? Eu demorei também porque a gente estava subindo aí os vídeos do Bolsonaro chegando a Belém. São vídeos impressionantes, a quantidade de gente lá. Olha, tem que ter muita... Pessoal aí, os detratores, os inimigos do Bolsonaro que dizem que é tudo claque paga, né? Pessoal que é contratado para ir receber o Bolsonaro no aeroporto. Outro eu não tenho... Eu duvidaria disso, porque vai ter que ter muita grana para contratar tanta gente para receber o cara lá no aeroporto. Ele vai... Olha, gente, uma boa... A Veja está vindo com a capa, com uma entrevista com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um personagem, está aí nas pesquisas, figurando como alguém, como um candidato absolutamente viável, né? Diferente de outros, né? Que muitas vezes são escolhidos pela imprensa. E a gente tem que estar... A gente tem que estar de olho na escolha da sociedade, na escolha do povo. E ele realmente está crescendo, está se viabilizando. Isso não quer dizer que a gente tenha que endeusá-lo, tá? Eu acho que esse é um erro que a gente não pode incorrer de novo. Ainda que o Bolsonaro tenha suas qualidades, ele também tem seus defeitos. E esse tipo de... E a gente não pode idolatrar político, tá? Porque idolatrar político, a gente já sabe o que acontece. O Lula é a prova cabal do que acontece quando a gente idolatra político, né? Seja a esquerda, seja a direita, seja o pessoal de centro, seja quem for. Quando a gente idolatra o político, deixa de enxergar os defeitos dele, a gente deixa de cobrar, né? Então, assim, eu acho que o político tem que ser cobrado, fiscalizado, tem que ter realmente aquele sentimento de prestação, né? De entrega, de prestação de serviço, tá certo? De entrega, tem que ter realmente o dom, né? Ele tem que ter essa capacidade, além de capacidade gerencial, administrativa, de diálogo, etc e tal, o político precisa ter a vocação. A palavra certa é vocação. Precisa ter a vocação pra se doar, pra se entregar. E o que falta hoje na nossa política é gente assim, né? Então, a gente tem que cobrar. Bolsonaro é ótimo. Vamos tentar entrevistá-lo também, fazer uma longa entrevista. A gente fala com ele de vez em quando, mas em algum momento vamos fazer uma longa entrevista com ele, questioná-lo sobre tudo, né? Pra que ele possa se mostrar também cada vez mais e a gente vai explorar as suas contradições também. Eu acho que é assim que a gente enriquece o debate. Em vez de estigmatizar, a gente mostrar, né? Trazer pro debate as ideias, seja de quem for, né? É colocar na mesa as suas posições, seus projetos e conferir, enfim, conferir seriedade, é isso, né? Eu acho que a gente tá muito próximo da eleição e, de fato, a coisa vai apertando, vai se afunilando. Eu só não vou sentar com Lula, né? Porque realmente não sento com gente condenada. Então é o seguinte. Olha, pra piorar, eu falei pra vocês ontem, assim, só pra encerrar rapidamente, falei pra vocês ontem aqui que agora eles estavam vindo com tudo contra a gente. Contra a gente é contra todo mundo, né? Contra a imprensa independente, contra a sociedade, contra todo mundo. Então, vocês viram, surgiram aí, embutiram. A gente vai, cada vez, descobrindo mais coisas, mais jabutis que embutiram na reforma política. E uma das coisas que, um desses jabutis é um artigo que prevê uma espécie de censura, né? Há agressões, há denúncias, há acusações na internet. A gente sabe que há muita fake news, né? Há muita coisa errada, muita mentira que circula, mas isso não pode virar uma desculpa para o cerceamento da liberdade de imprensa. A gente que faz um jornalismo com responsabilidade, com apuração, a gente rejeita absolutamente qualquer tipo de iniciativa que venha, que surja, né? Primeiro que venha embutida, que venha sem discussão. Então, o negócio é colocado ali, ninguém sabe, depois que é aprovado, que a coisa surge, né? Isso aí já indica que tem má intenção, porque se tivesse boa intenção, a coisa estava sendo discutida há muito tempo. Além disso, a proposta, ela contraria o marco civil da internet. Então, obriga empresas a fazerem um tipo de fiscalização que é quase impossível de se fazer, enfim. Olha, gente, vem de um deputado que ninguém conhece, o deputado Áureo, né? Provavelmente é um laranja, um deputado aí que serviu aí de preposto para esse tipo de iniciativa. É um deputado do Rio de Janeiro, lá do Duque de Caxias, até relembrou a matéria do Extra ali, que ele empregou a família toda lá em Duque de Caxias. É assim, é o tipo de político que a gente... não dá para esperar coisa boa, né? Então, ele está dizendo que não, isso é para acabar com fake news. Eu desconfio, acho que todo mundo tem que desconfiar e a gente tem que fazer pressão para o Temer vetar esse artigo e vamos levantar todos os artigos questionáveis, inclusive o próprio fundão eleitoral, pressionar, pressionar, pressionar para que o Temer vete isso aí. Se há alguma esperança ainda para se tirar essas cascas de banana, esses absurdos, está na mão do Temer. A gente não tem muita esperança, muita expectativa de que ele vai fazer qualquer coisa disso, mas temos que pressionar, temos que fazer alguma coisa. Bom, é isso aí, ficamos por aqui. Eu volto amanhã em mais um Momento Antagonista. Muito obrigado pela audiência. Tchau. Tchau.